E aí, 27, chamou os amigos dele, as pessoas que ele mais gosta... Estamos aqui, eu disse aqui, mais um aniversário aqui, quase 30 anos, 30 e poucos anos já, né? O cara tinha cabelo preto, ele fazia aula comigo lá na rua na escola. Ele já tinha essa perpinha dele aí e tal, agora pintou o cabelo, os caretes aí... O cara está aí fora, quer deixar o cabelo preto aqui agora. Estamos aqui no aniversário dele aqui, no meu nome, mais um aniversário. Rapazes, é tudo tocando já, os alunos, todo mundo aí, né, João? É, vamos lá. Fala, João, alguma coisa aí, pô? João, você vem aí, ó. Fala do grupo do presidente Daniel Guilherme. Tem um Guilherme aí, pô, Guilherme. Pacotinha, não? Não é bem difícil falar de pacotinha? Pacotinha, mas falar pacotinha, né? Os meninos novos. Isso aqui é velha guarda também. São dois anos mais velhos que o Daniel, só não parece, mas... É, pô, é aniversário do tio também. Ô, Ziquet. Você tem dois anos. É, tem dois anos? Ele é empresário do meu. Não me engano é que eu gosto. Quem quiser contratar o grupo aí é só acessar o vídeo depois que a gente vai botar o vídeo lá no close aí. Tá, vai calar. Youtube. RSSSSS Manda aí, ô, vai. Vai, não dá. Rapaz, vamos logo! Vem louco, velho. Agora também é meu. Música 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 Música